Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer a previsão pro mês de junho e eu tô numa correria bem doida na minha vida, porque eu tô trocando de escritório, né? Então hoje foi o primeiro dia que eu vim aqui pra um espaço novo, um ambiente novo e eu espero que com isso eu traga também muitas boas novas energias. E a gente vai ter então a previsão pro mês de junho de uma maneira bem detalhada. Eu tenho três grupos, né? O primeiro é a ametista, o segundo é o cristal transparente e o terceiro é a serpentinita. Então vamos lá, a gente vai ver visão geral, carreira, dinheiro, família, amigos e romance. Pra quem escolheu o grupo 1, então vamos começar aqui com a visão geral, o que vocês podem esperar do mês de junho de uma maneira geral. Ok. Então, a primeira coisa é assim, é um recolhimento verbal. Então vocês podem ficar naquela fase assim de amadurecimento com relação a como vocês se comunicam. De repente assim, ah, eu não quero discutir, eu não tenho certeza se eu tenho razão ou não por enquanto, eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas por enquanto eu não quero colocar a minha opinião. Então, vai começar talvez o mês de junho com uma certa ausência, né? Algumas pessoas querendo que você se coloque, querendo que você exponha, faça algo, tome uma atitude e talvez você deixe algumas pessoas no ar, né? Então, como essa é a visão geral, o verbo, sem dúvida, vai ser o mais importante nesse mês, a comunicação. Seja ela escrita, seja ela falada, qualquer maneira, a maneira através da qual você se comunica, vai ser o carro-chefe aqui no seu mês de junho. Então, inclusive pode ser um divisor de águas mesmo. Às vezes você tem ali um casal de amigos que não tá muito bem e de repente a sua opinião, ela vai ser bastante importante pra ajudar esse casal, né? De amigos, amigas, se resolverem, de ajudarem a resolver essa questão aí, essa sinuca de bico que outras pessoas estão. Então, é um mês que você vai ter bastante poder, assim, que você vai ter um poder de decisão, você vai colocar as cartas na mesa, você vai editar as regras de muitas coisas. Porém, talvez as pessoas tenham que se acostumar com uma certa demora na sua resposta. E você pode ter que treinar também as pessoas a esperar. Então, se você é uma pessoa ansiosa ou você lida com pessoas ansiosas, vai ter que ter esse treinamento aqui sobre, olha, às vezes esperar ou fazer as coisas em duas, três etapas é muito melhor do que fazer logo de cara e de repente ter que refazer. Então, eu vejo realmente vocês entrando num mês com muito poder pessoal e o poder pessoal muito vinculado à maneira ali como vocês se comunicam, como vocês falam, escrevem, o que tá nas mãos de vocês. Então, você já sabendo, já tendo essa ideia, é como se o Mercúrio tivesse muito forte pra você no mês de junho. Então, qualquer dificuldade que você passe pode ser facilmente resolvida através de uma boa comunicação. O que mais? Também vai ser um mês aqui pra você iniciar algumas coisas. Colocar em prática algo que você já quis, já planejou antes e iniciar. Então, agora eu vou começar a fazer. Bom, e de carreira? O que você pode esperar com relação à carreira? Olha só, também, né? Um set de espadas, então é bem coerente mesmo com essa sua energia geral pra esse mês. Bom, então sobre carreira, eu vejo que vai ser um mês de alívio no sentido de você vai conseguir tirar, desculpa, tirar as máscaras. De repente, você teve que conviver ou fazer algumas coisas durante muito tempo que não era de uma maneira que você gostava, né? De repente, você tinha ali que aguentar uma pessoa específica ou um padrão, né? Às vezes, como manda o figurino, você agir de um jeito ou falar de um jeito. Então, vai ser um mês de muito alívio, porque muitas máscaras serão caídas, serão tiradas, né? E é legal, aqui pode ser que você não precise sujar as suas mãos, né? Então, que você não precise brigar, né? Que a comunicação seja bastante tranquila e que ficar à vontade tenha muito mais abertura aqui pro ficar à vontade do que praquilo que é super tenso. Bom, se você trabalha em algum lugar, às vezes vai ser um lugar que vai fazer com que você vai permitir, né? Com que você use roupas que você deseja. Às vezes, vai inserir algum comportamento que vai deixar tudo um pouco mais leve, que vai deixar tanto a roupa, comportamento. Às vezes, se você precisar validar de uma maneira muito hierarquizada, aqui pode ter mais um aspecto horizontal, né? De trabalho. Então, a retirada das máscaras vai ser muito forte. Muitas coisas que eram falsas mesmo com relação à sua carreira vão cair. Então, lógico, se você tá vivendo algo na carreira que você não gosta, que não tem nada a ver com você, pode ser um mês que você se sinta muito chamado ou chamada a fazer uma grande mudança, a tomar um grande passo, né? Até porque o sete de espadas, ele tem uma energia de predador, tá? Então, é como se você tivesse que ir atrás mesmo dos seus objetivos aqui em termos de carreira. Mas não fala de agressividade nessa área por enquanto, né? Fala, na verdade, de você se colocar, dominar a sua comunicação e ser cada vez mais fiel a você, né? Então, relaxamento tem a ver com a área da carreira. E esse relaxamento, ele pode vir de várias maneiras. seja você deixando de se envolver com algo que você já se envolvia, né? Que você se envolvia antes, seja através de alguma coisa, uma rotina que vai ser instituída dentro do seu trabalho, tá? Então, pode vir de várias maneiras, de diversas maneiras. E agora, com relação a dinheiro, o que vem acontecer aqui? Uau, gente! Eu acho que esse é o grupo que as pessoas vão querer tirar, né? Então, com relação a dinheiro, assim, sem dúvida, junho vai ser um mês abençoado. A gente vive ciclos, na verdade, então, é legal pensar que quando tá ruim, que não é porque a gente não tem um valor. Não, porque tudo precisa de um ciclo, né? E aqui é como se vocês estivessem entrando em junho no ciclo mesmo do dinheiro, né? Então, o tom amarelo aqui, ele vem mesmo com essa coisa da prosperidade, vai trazer muita prosperidade, novos contratos. Se você tem clientes, você vai ter novos clientes. Se você trabalha pra alguém, né? Você vai ser bem visto, de repente, pode ter mesmo um reconhecimento aqui. Às vezes, um novo cargo, um novo compromisso que você tem que assumir e que vai te gerar mais abundância. Pra outros, pode vir através de alguém. De repente, alguém vai entrar na sua vida. E ser um suporte nessa questão financeira. Não que você seja dependente, mas uma pessoa vai desejar ser um suporte. E aqui vale a pena, porque eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade em receber, né? Por vários sentimentos diferentes. Às vezes, orgulho, timidez, enfim. Não se sente à vontade, tá acostumado a fazer sempre tudo sozinho. Então, aqui não tenha medo de receber mesmo, de receber presentes, de receber reconhecimento. Um reconhecimento que, às vezes, vem em títulos, assim, que vem em papéis, né? Digo, de investimento. Às vezes, vem realmente como um aumento. Ou vem como uma pessoa que vai aparecer na sua vida e te mostrar um caminho muito diferente sobre prosperidade e abundância. Pra outros, pode ser, finalmente, você passa num concurso público, né? Algo nesse sentido. Pode ter um contrato aqui que envolva órgãos públicos pra algumas pessoas. Claro que não vai ser pra todos. Mas, em linha geral, pra todos os cenários, né? Vindo através de uma parceira, de um parceiro. Através de um novo contrato no seu atual trabalho. Ou de outro trabalho, né? De contratos, enfim. Com certeza, você vai atingir e emanar também muita prosperidade. Então, financeiramente, vai ser um mês que vai ser bastante... Ele vai ser bastante forte pra você desenvolver a sua prosperidade. E agora, com relação à família. O que a gente pode esperar? Bem legal também. Então, na sua família, podem ter algumas adaptações. Às vezes, alguém na sua família vai precisar fazer uma fisioterapia. Alguém vai precisar de um cuidado a mais da sua parte. Tem uma adaptação aqui, uma readaptação. Que vem de uma maneira muito inesperada, né? E que pode precisar ali da sua observação. Seja, às vezes, você monitorando de longe. Seja, de fato, uma ajuda super próxima, né? E que venha de algo... Que venha de uma maneira diferente. Pra alguns, pode significar que a casa de vocês vai precisar de alguns reparos. Porque a gente tem a energia de urano e tem um 4 aqui também. Então, algumas mudanças que, assim... Se vocês reaproveitarem alguns espaços, reaproveitarem algumas coisas... Isso pode até contribuir pra uma grande... Pra um salto que vocês vão dar. Então, pra algumas pessoas, realmente, assim... Até a parte financeira, ela tem um impacto na família. Até essa parte financeira aqui vai ajudar de alguma forma a família. Talvez exista uma união maior. Uma maneira mais inteligente aqui de ganhar dinheiro. De ter a prosperidade. E isso tem muito a ver com o rearranjo familiar também. Então, às vezes, de uma maneira inesperada aqui, você recebe um suporte financeiro. Mas, ao mesmo tempo, você também vai funcionar como um suporte pra uma readaptação de alguém aqui na sua família. De alguém que vai precisar, às vezes, sair mais. Vai ter que precisar... Poxa, às vezes a pessoa tá muito em casa. Vai precisar caminhar mesmo. A sensação que eu tenho é de alguém que precisa melhorar os movimentos do corpo. Então, pra algumas pessoas específicas, pode ser alguém na família que acabe tendo uma parte ali que fique um pouco mais rígida. E precise ter um... Movimentar uma parte do corpo. E aí, pra outras pessoas, simplesmente, assim... A ideia de que a família mesmo vai tá mudando a rotina de alguma forma. E vai tá se readaptando. E agora, com relação aos amigos. Olha só! Muito legal. Então, com relação aos amigos, eu acho que vocês trilharam um caminho que foi muito longo com relação às amizades. Vocês já viram de tudo aí com relação às amizades. Vocês já realmente choraram, riram. Tiveram pessoas muito queridas e outras pessoas muito mal agradecidas. Pessoas muito iluminadas e outras muito, muito de baixa vibração. Então, tudo que vocês já viveram com relação à amizade vai ser retribuído. É como se fosse aquela restituição de um imposto de renda. Vocês, com certeza, viveram já uma grande dificuldade, um grande caminho com relação às amizades. Alguns de vocês podem ter poucos e bons amigos já, que vocês já filtraram. Outros podem ter mais amigos, mas tem, sim, amigos que realmente são mais seletos. Então, o que eu sinto é um grupo mais fechado de pessoas que você selecionou, que você identificou como pessoas que você pode confiar de fato. E esse mês de junho pode ter uma celebração aqui para você, tanto em família quanto entre amizades. Uma celebração diferente, às vezes com, às vezes, o observar das estrelas em conjunto. Às vezes, um de vocês aí comprou um telescópio e vai estrear junto com a família. Ou vai ter aqui, de alguma forma, vocês vão observar as estrelas à noite, junto com os amigos e a família. Para outros, pode até representar uma certa viagem, uma viagem entre amigos, e que pode ser muito transformadora. Mas, assim, é uma energia bem legal. E agora, com relação ao romance... Tchan, 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 tchan... Romance... Bom, romance... Eu vejo que está muito próximo de você conquistar algo bem legal em termos amorosos. Então, se você já está em um relacionamento, pode ser que você estreite ainda mais os laços. Se você não está em um relacionamento, é como se você estivesse a um passo... Estou a dois passos do paraíso. Um ou dois passos do paraíso. Existe aqui, sempre, né? Sempre, óis, uma oportunidade, uma abertura. Mas, aqui, a mesma coisa que eu falei para a comunicação. É como se vocês tivessem que ficaram um pouco mais reservados sobre isso. Às vezes, vocês vão curtir mesmo, mas, de uma maneira, ninguém precisa saber que você vai fazer tal coisa, outra coisa. É um mês que é muito mais de... É muito mais mesmo sobre corpo do que romance, romance. Então, se você está dentro de um relacionamento, às vezes vai ser um mês que você vai dar uma apimentada nas coisas. Se você está solteiro, pode ser que você, de fato, tenha ali alguns encontros, mas que, por enquanto, até você prefira manter com uma certa distância. Pensando assim, deixa eu ver se realmente... Deixa eu ver realmente o que tem aqui por trás dessa proposta. E o que eu sinto é até que vocês, muitos de vocês vão se surpreender, assim, de pensar... Poxa, eu não estava esperando muito dessa pessoa aqui. Essa pessoa aparecia aqui, não queria nada com nada. E, na verdade, tem alguém que deseja um compromisso mesmo com você, num nível bem sério. Num nível de querer, de repente, assumir ou estar ao seu lado. Mas, primeiro, tem uma questão aqui de desconfiança. Ou pode ser que algumas coisas que você esteja, assim, observando atrás da árvore. Será que essa pessoa realmente quer algo comigo sério? Porque eu estou aqui, né? Tenho outros planos, tenho outros focos. Mas eu sinto que você pode se surpreender, na verdade. Para alguns de vocês, representa um relacionamento que tem uma certa distância. Então, de repente, alguma viagem. Coisas que você descobre, que você fica sabendo. A distância mesmo, tá? Então, pela internet ou algo assim. Mas tem aqui... É como se estivesse chegando uma coisa mais séria, tá? Uma proposta à vontade. Uma pessoa que tem vontade de estar com você num compromisso sério. Mas junho em si vai ser... Mesmo que com essa pessoa, vai ser muito mais um mês de exploração. Assim, de calma, né? Até para você mesmo, para você mesma. Se de repente, antes você já ia com muita sede ao pote. Tentava controlar algumas coisas. Eu sinto que vai ser um mês de... De você se permitir ser mais relaxado, né? Mais relaxada. Tá? Então, de não ficar assim, conhecer a pessoa ou estar com a pessoa já estando com mil medos. Pelo contrário, você vai se permitir aqui. Então, gente, um excelente mês de junho. Então, para quem escolheu o cristal transparente, vamos lá. Qual que é a visão geral? Como que vai ser junho para você? Cinco de paus. E não veio invertido. Então, eu não vou nem mentir, né, gente? Que cinco de paus é tiro, porrada e bomba. Tô brincando. Mas é assim. Vai ser um mês que você vai ter que se colocar. De repente, você vai estar lidando com cinco pessoas ao mesmo tempo, cinco clientes ao mesmo tempo, cinco, não sei, questões ao mesmo tempo que estão em movimento. Então, vai ser um mês que você vai ter muitas atividades. Também é uma energia mais marciana. Ou seja, você também vai estar num mês que você vai perder peso fácil. Você vai gastar muita energia. Você vai gastar energia física e mental. Você não se preocupe, assim, mesmo que você tenha muitas pessoas que encontram argumentando o que você está falando, né? Ou tem gente que, na verdade, não quer nem entender o que você está falando. As pessoas, às vezes, só querem, né, encher os bolsos. Então, aqui, como esse cinco, ele veio na posição belíssima dele, você vai estar numa energia de luta. Assim, quem vier pra cima de você, talvez leve uma. Quem tentar que a sua paciência, talvez leve uma resposta que não goste. Mas essa é a sua energia. A única coisa, né, que eu diria, porque você vai estar com uma energia de Marte bem forte, né? Com essa coisa de combate, pode vir quente que eu estou fervendo. A única coisa que eu diria é pra evitar chegar numa questão de realmente um debate acirrado que vire algo mais violento, né? Então, o cinco de paus, ele fala da importância da gente brigar, ele fala da importância do sentimento de raiva, por exemplo. Então, quando a raiva, ela está na via positiva, ela sabe falar não, tá? Então, vai ser o mês que você vai se colocar mesmo, vai falar, isso eu não quero. Se você é aquela pessoa que chega num grupo de amigos e aí o pessoal pergunta, ai, o que você quer tomar? E você fala, ai, não sei, pode escolher. Se você fica ali nessa postura, se é o teu natural, esse mês você vai se colocar. Você vai falar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer desse jeito, daquele outro jeito. Então, eu vejo assim, uma energia bem legal pra você, especialmente pra quem não tem essa energia tão fácil, você vai se descobrir de uma outra maneira. Você vai falar, nossa, como que é libertador, né? Falar que não quer isso ou quer aquilo, enfim. Como que é libertador poder simplesmente exercer a própria vontade, né? Então, é uma energia que não vai ser tão, não é que você não fique este mês mais generoso, generosa. Isso não tem nada a ver, você pode continuar sendo super uma pessoa empática e tudo mais. Mas a empatia, ela não, ela não traz com ela a sua, a ideia de apagamento do ego, né? De você, você se apagar por algo, por alguém. Não. Você tem a empatia, você vai entender a situação e você não vai ter medo de falar, isso eu quero, isso eu não quero. Por quê? Não é benéfico pra mim? Imagina, então, pra você. Se eu não estiver bem, imagina como que você vai estar. Então, pode ser assim, pra muitos de vocês, às vezes, uma questão que tem que resolver, né? Vai, vai pra um lugar, vai pro outro, pega uma assinatura num lugar, pega num outro, carimba aqui, carimba ali. Então, coisas muito burocráticas pra resolver. E pra quem, né? Então, não vamos chegar na via negativa, porque vamos deixar essa energia aqui bem bonita, que é uma coisa de guerra, de colocar ordem, de colocar realmente limites pras pessoas e, às vezes, fazer com que elas enxerguem, né? Porque o 5 de pausa, ele acaba se sentindo provocado. Então, ele não é aquele que vai colocar limite, mas nem vai explicar pra pessoa. Ele acaba se colocando em algum nível aqui. Então, né? Não deixe chegar numa energia negativa, que seria, assim, um bate-boca com uma discussão que não faz sentido algum. Pelo contrário, use isso aqui pra coisas que realmente vão trazer movimento, né? Então, ao mesmo tempo, essa energia, ela pode trazer pra você projetos variados, projetos diferentes e também uma vontade de mudança, né? Uma certa mudança. Por quê? Porque é uma energia que traz uma inquietude. O que mais? O que a gente pode ver, então, com relação à carreira? Então, aqui a gente tem um valete de espadas, né? É o que eu falei, a carreira, você, o que eu sinto aqui, ó, vários projetos ao mesmo tempo. Pra quem já está trabalhando, muita coisa em junho, hein? Você vai ter que fazer. Pra quem não tá trabalhando, pode ser, assim, você se... Você se candidatando a muitas vagas, muitas entrevistas, né? Sentindo, assim, que você tem que ir à luta mesmo, né? Que cada entrevista é uma luta, entre aspas. É algo que você tem que colocar um esforço ali. Então, eu vejo, assim, esse mês, nesse tarô especialmente, vem um pouco ali uma carreira mais cansada. Pra alguns de vocês, bem pouquinho, a gente mesmo, né? Porque não é uma profissão tão conhecida. Vocês podem, este mês, ter contato com profissões que envolvem, por exemplo, artes no corpo. Por exemplo, tatuagens, tá? Então, coisas assim, esse mês, ele pode ser muito favorável pra entender esse tipo de coisa, de artes no corpo. Mas, pra maioria, simplesmente significa que vai ter muita coisa pra fazer, né? E aí, você tem que tomar cuidado pra dar conta de tudo. De repente, vai ser um mês que vai exigir uma organização maior, né? Pra que a engrenagem aqui não trave. Porque se travar uma coisinha, parece que tudo aqui trava também. Então, a ideia, outra coisa, se você, às vezes, usa computadores, peças que são uma interligada na outra. Sabe, não é da minha área, então, não sei muitos termos. Mas, por exemplo, tem gente que, às vezes, vai tomar banho num chuveiro, o outro desliga também. Então, sabe, separar a fiação, separar as coisas. Trazer uma organização aqui pra essa parte mais prática, pro ambiente, nesse sentido dos eletrônicos, nessa parte, assim, da memória, pode te ajudar muito na carreira, tá? Então, mas tem bastante a ver com sistemas também. Então, aqui tem que tomar um cuidado pro sistema não entrar em colapso. Por isso que vai demandar organização. E com relação a dinheiro, o que é que vocês podem esperar? Ok. Então, esse grupo aqui vai ser um grupo que eu realmente vejo, vai ser, assim, o junho, né? Vocês já vão fazer aquelas pinturas aqui pra se camuflarem pra ir pra guerra, porque vai ser pauleira, né? O junho vai exigir de vocês, ali, movimento, pensamento, inteligência, ação, vai exigir tudo. E aqui, o dinheiro de vocês, é... Talvez vocês gastem mais. Vou falar investir, né? Não gastar. Vocês investam mais. Com essa parte, assim, às vezes você tá já tão estourado, estressado, que você vai e faz, gasta com uma massagem. Ou compra alguma coisa aqui, que vai contribuir pra um relaxamento. Também pode ser comida, tá? Gastar com comida, muitas coisas aqui. Mas é um mês muito mais pra, por enquanto, investir. Às vezes investir em coisas belas, investir em coisas estéticas pra você, investir em alimentos também, como eu falei. Muito mais nisso do que exatamente na prosperidade total. Pra alguns aqui, o que eu sinto, existem algumas, algumas, de repente, dinheiro que você tem que resgatar. Às vezes ficou lá sobrando, não sei onde, você tem que ir, tem que buscar. Existe dinheiro guardado aqui, que você talvez não saiba. Então, vale a pena você lembrar. Ah, já tive conta nesse banco. Eu já fiz isso, então eu tenho isso aqui pra resgatar. Então, tem a ideia de um montante aqui pra resgatar, um resquício, mas em termos financeiros ali, por enquanto, não é o momento da sua total potência. É o momento de investimento e de alguns resgates específicos. Às vezes você tá pensando assim, poxa, eu não imaginava que eu ia ter esse, eu não imaginava que eu teria esse dinheiro aqui, esse valor. E aí você descobre que tem. E agora, com relação à família, o que vocês podem esperar? Bom, com relação à família, essa carta, ela me lembra muito a energia do Deus 7. Ela me lembra, assim, muito também um planejamento de coisas que são mais sombrias. Então, presta atenção se tem alguém aí na sua família que você não confia muito. Não necessariamente por maldade, mas às vezes sim, alguém que não é tão bom ali de caráter, né? Mas veja se tem alguém que, de repente, é mais imprevisível, que você não tem como contar muito. E que é uma pessoa que aparece com surpresas, com notícias ali que não são tão bem-vindas. Porque tem algo aqui engatilhado pra acontecer e que pode acabar te incomodando. Às vezes, é alguém que tá vindo, né, passar uma temporada na sua casa. Ou, é, alguma coisa na lei mesmo. Na lei que envolva a família. Pra outras, vai ser simplesmente alguém que tá engatilhado, que tá quase fazendo algo que você não vai gostar. Então, também ali, em termos de, em junho pra família, também vai tá aqui no 5 de paus, né, algo que você vai ver, que não vai gostar tanto e que vai ter que enfrentar de alguma maneira com relação à família. Tá, algo que venha de uma maneira mais inesperada mesmo. E com relação aos amigos. Ok. Com relação aos amigos. Gente, às vezes eu acho meio engraçada essa coruja brava aqui. Com relação aos amigos. Bom, eu acho, né, o que eu sinto é que algumas verdades vão vencer algumas amizades, tá? Então, por exemplo, se você tava numa fase de ter amizades porque simplesmente fica bem na fita, né, ou aquelas amizades que são ali pra dar bom dia, pra, aquelas amizades pra curtir mais, né. Agora, nem todas essas amizades vão, vão continuar. Por quê? Porque você vai tá mais em sintonia com a verdade, a sua verdade, né, não vamos impor a verdade pra ninguém. Mas a sua verdade vai tá aqui em destaque. E aí, pode ser que você fale algo que seja, que pegue bem no calo de um amigo, uma amiga sua. Tá, então, o que eu sinto é, aqui são coisas que são profundas. Às vezes, crenças mesmo, né, pode ter aqui uma discussão entre você e uma pessoa amiga sobre questões de gênero, né, sobre questões ali, sobre liberdade, tá, então, sobre minorias. Vocês podem ter discussões sobre todos esses temas sociais e, de alguma maneira, às vezes, entrar num desacordo, né, com a pessoa, com um amigo ou uma amiga aqui. Então, o que eu sinto é um certo afastamento daquelas pessoas que você realmente não tem uma afinidade de pensamento, né. E aí, pode ser, não precisa ser pra sempre um afastamento, mas pode ser durante um tempinho, tá, porque eu sinto uma pessoa que vai ficar irritada com algo que você vai falar, tá, com uma verdade sua que você vai expor. Às vezes, você vai finalmente ter coragem de contar ali pro seu amigo que ele tem um problema X, né. E isso pode gerar um certo incômodo nesse amigo, mas que depois vocês acabem, vocês acabem, de repente, se reaproximando, né. Se ele tiver bom caráter, ele e ela, aí sim, no tempo, a pessoa consegue digerir a informação e voltar ao normal. E agora, com relação à romance, o que você pode esperar? Legal, então, com relação à romance, terão muitas opções, vai ser, assim, mais agitado, né. Então, pra alguns, vai ser aquela coisa de, posso escolher aqui na prateleira, tô brincando, mas... Algumas pessoas diferentes, uma pessoa que você pode te chamar atenção porque você acha muito bonita, outra pessoa que pode te chamar atenção porque é muito inteligente, uma outra pessoa porque sabe curar as outras como ninguém. Uma outra porque discursa e luta por aquilo que acredita e você admira. Uma outra pessoa porque é muito abundante, tá? Não tô dizendo que você é interesseiro ou interesseira, mas aquela pessoa que a gente admira porque tem a frequência da abundância. Uma outra pessoa, às vezes, na verdade, acabou de ganhar neném, e você não tem, mas já foi um interesse amoroso ou já foi uma pessoa importante na sua vida, tá? E outras pessoas que são confusão, mais, mais... Então, aqui pode ter, de fato, podem ter várias pessoas que te chamem a atenção. É uma energia mais de Netuno, né? Então, pode ser que você não saiba muito bem o que viver nessa parte do amor, porque você vai ter muitas opções. Mas se você escolher, né? Você tem... Você pode optar por um caminho, e esse caminho vai ser bom porque vai ser aquele que você escolheu, né? Então, sem pensar... Porque a grande questão dessa carta é que, às vezes, a pessoa fica pensando o que eu vou... Qual que é mais vantajoso? E no amor não é legal a gente pensar sobre vantagem, e sim sobre aquilo que a intuição chama. Então, vai ser um mês que a intuição, ela vai ser bem forte no campo amoroso. Pra quem não quer vida amorosa, não quer nem saber, vai ser um grande, grande contato com a arte, tá? Aqui, pra mim, é uma energia... É como se você fosse passar um mês de junho com Vênus em Revati, como se você tivesse Vênus em peixes aqui no mês de junho, tá bom? Mesmo que você não tenha no mapa natal, você vai experimentar essa sensação. Então, tem aqui... Mesmo que você não queira nada romântico, apesar de existirem opções e possibilidades, você pode simplesmente desejar se conectar mais com o lado espiritual, se conectar mais com caridade, coisas desse tipo. Então, um excelente junho pra vocês. Para quem escolheu a cidade, Serpentinita, vamos ver em linhas gerais o que você pode esperar do mês de junho. Ah, que lindo! Que lindo! Então, mês de junho, ele vai ser um mês grandioso pra você. Muitas coisas que serão decisivas na sua vida vão acontecer em junho. Aqui, desde você, às vezes, voltar a fazer uma aula que você gostava, às vezes você fazia algum esporte, parou, aqui você volta em junho, tá? Até, de repente, você finalmente consegue... Você consegue uma liberação pra fazer algo que você queria, tá? Então, uma porta se abre aqui pra você em junho. E é um mês que não é simplesmente abriu essa porta. Vai te levar a grandes feitos, tá? Então, se você não tem, por exemplo, um casamento, é algo que coisas que vão acontecer em junho podem contribuir pro seu casamento lá no futuro, tá? Ou se você já tem um casamento. Simplesmente, você pode fazer uma passagem com a pessoa pra um outro nível de vibração, um outro nível de interesse. Uma cura em casal, uma cura familiar. Mas tem a energia do mês de junho, é sobre despertar, né? Tem uma certa questão aqui de desapego, mas é sobre desapego de coisas que você já acreditou no passado, que foram muito caras pra você, tá? Coisas que eram muito caras pra você, no sentido emocional mesmo, e que você tá se desapegando. E esse desapegar-se, ele vai te levar pra um outro lado da ponte, né? Pra um outro caminho. Então, essa é uma energia muito espiritual. Muitos de vocês podem conseguir até fazer algumas... Passarem aqui em junho por experiências mais transcendentais mesmo. A ideia de você vai ver símbolos, você vai sonhar, e esses sonhos, eles vão te conectar com outras dimensões ou com outras vidas. Mas tem algo que sai do campo do humano aqui. Então, o mês de junho, ele vai ser grandioso pra você. Pra alguns, né? Pra quem gosta muito, por exemplo, de moda, pode ser um mês que você vá a um desfile, ou que você fique mais em contato, que você aprecie mais, que você tenha muito acesso a coisas que são muito belas, a coisas que vão desfilar para você. Tá? Então, é assim, é grandioso. Pra quem, por exemplo, também, trabalha com... De repente, trabalha com grandes empresas que fazem convenções. Podem ter alguns eventos aqui empresariais também, palestras, coisas assim. Mas tudo que seja com um certo nível de grandeza. Tudo que seja bastante grandioso. Tá? E eu realmente vejo assim, até mesmo você tendo contato com outras linhas de ocultismo. Então, tá tudo bem, você gosta do tarô, você gosta da astrologia, mas de repente, em junho, você vai ter acesso, você vai encontrar um livro por acaso, ou você vai começar a escutar alguém que fala sobre algo diferente, que você ainda não tinha escutado, e você vai mergulhar nesse mundo, nesse mundo da espiritualidade, nesse mundo ali até do autoconhecimento. Mas muitas coisas que vão ter um impacto na sua vida, de modo geral, não apenas nos próximos meses, ou apenas no mês de junho. Serão coisas bem grandiosas aqui. Eu acho que, para alguns, alguns também, pode rolar uma conexão com o Egito, uma porta aberta para um conhecimento ainda maior, se você já tem, com relação aos deuses do Egito, ou mesmo a vontade de ir para esse lugar, de viajar para esse lugar. E agora, com relação à carreira, o que vocês podem viver aqui em junho? Exaustão, já está falando a carta, né? Então, olha só, né? Que bagunça essa carta. Eu acho que vocês precisam de férias, tá? Então, tem um sentido aqui de muitas coisas que vocês já tentaram, tentaram muitas coisas, foram linhas de frente em muitas coisas. Às vezes vocês, mesmo que, ah, eu não estou trabalhando, mas às vezes na casa de vocês, vocês têm um papel ativo, ou mesmo o fato de, ah, eu estou procurando emprego faz tempo, pode rolar um cansaço aqui, então, mas tem essa questão da carreira, pedir para você ou um período de férias, ou um período de descanso, simplesmente, às vezes, para você olhar para o trabalho de uma maneira diferente, olhar para o trabalho de um lugar de, assim, pensando que é algo independente, tá? É lógico que não é, demanda nosso esforço, mas eu diria assim, sabe, não gasta o pouco de energia que te resta aqui, fazendo algo que você viu que já não funcionou, de repente, tá? Então, o ir, ir embora, ou ter novos projetos, ter novas ideias, partir para novos rumos, isso aqui é mais importante do que gastar, às vezes, o seu último investimento em algo que não está acontecendo, está funcionando por enquanto, ou gastar a sua última energia em algo que não está funcionando por enquanto, tá? Então, é muito mais sobre descansar e deixar o tempo rolar também, deixar algumas coisas acontecerem, tá? Porque se você fizer tudo, se você fizer tudo sozinho, ou se você insistir em algo, você, na verdade, vai ter um burnout, você vai ter um cansaço muito grande, uma sensação de isolamento, de afastamento. Agora, se você conseguir descansar um pouco, relaxar, e pensar assim, não, tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, tá? Então, se você relaxar, você vai encontrar uma outra oportunidade, né? É como se fosse ali um um pote de ouro, né? No fim do arco-íris. É isso. Mas, essa carta, ela pede pra você não, não insistir, não insistir em algo que não está funcionando. O que mais? Agora, com relação à família. Não, dinheiro primeiro. como que vai ser financeiramente. Olha só. Então, é bem interessante que o mês de junho, ele fala muito sobre um despertar que você vai ter aqui, né? E ele fala sobre carreira e dinheiro tem uma mudança, tá? Então, pra muitos de vocês, às vezes vai ser um momento que você vai, é, pegou ali o seu fundo de garantia, pegou o seu seguro-desemprego, ou recebeu o seu bônus, ou, né? Assim, você pegou já, é um momento que você já colheu, né? Colheu ali, o que você tinha pra colher, os seus recursos, e agora vai ser um momento de uma nova plantação. Então, se você, por exemplo, tá num lugar que não, não tá te dando resultado, às vezes você também financeiramente vai ficar, às vezes, no limite. Se você resolve tentar um outro lugar, né? você tá mais, conseguiu relaxar mesmo com tanta pressão, aí você, na verdade, vai fazer uma nova jornada até ter uma nova colheita, tá? Então, financeiramente, pode, pra alguns de vocês, é um mês que você vai ter que se planejar um pouco mais, porque podem ter gastos mesmo, inesperados, tá? então, é uma preparação bacana aqui pra junho, mas, como eu falei, não é, não é complicado nesse sentido, ah, eu vou ficar desamparado, desamparada, não, mas é um momento que você vai ter que, você vai ter que escolher, fazer uma escolha muito, muito inteligente, né? Do que é melhor e do que não é, né? onde você fica e onde você vai embora, porque podem ter alguns inícios aqui pra serem feitos, tá? Então, insistir numa situação passada de carreira ou de alguma maneira que não tá dando resultado, pode simbolizar um pouco de desgaste. Agora, um início, começar um novo ponto, aí significa uma nova plantação. E com relação à família, então, o que vocês podem esperar? Bom, com relação à família, é uma energia legal essa daqui, né? A gente tem a esperança, a arte, a ciência, então, pode ser que algumas pessoas aí na sua família entrem pra alguma faculdade ou se permitam mais expressar a própria verdade, então, às vezes, alguém na sua família vai querer se envolver com arte, às vezes, vai querer vender algumas coisas, alguns objetos, assim, de arte, vai fazer algum curso diferente, então, eu vejo, sim, algumas pessoas na sua família entrando muito mais em sintonia com a verdade, colocando aquilo que era falso de um lugar de medo, porque, às vezes, a gente não consegue falar a verdade porque tem medo, né? Então, trabalhando isso, mas existe uma cooperação, existe também uma ideia de uma certa amizade em família, né? Que pode envolver passar um período na praia com pessoas da família, pode envolver, assim, um lugar que tenha água, que tenha uma certa conexão aqui com aquilo que, às vezes, você vai com a família num parque de diversões, tá? Aquático ou não, no mês de junho, mas pode ter um entretenimento mesmo junto com a família, né? E que você perceba cada vez mais, nossa, eu acho que o meu pai ou essa pessoa aqui tá ficando cada vez mais sem se importar com muitas coisas. E, ao mesmo tempo, às vezes, algum primo, uma prima, um irmão, irmão aqui, também, muito mais alinhados, mais ousados, né? E algumas pessoas aqui dentro da sua família, às vezes, se permitindo passar por experiências diferentes, né? De repente, quem você nunca espera que fosse ter uma leitura de tarô, a pessoa vai e tem uma leitura de tarô. Você nunca imaginou que a pessoa fosse entrar num templo budista, a pessoa vai e entra num templo budista. Então, tem coisas interessantes aqui chegando da família. E com relação aos amigos, o que você pode esperar? Então, também, é uma energia bem legal, tá? Nessa parte de amizade. Então, os amigos, eles podem te dar tanto uma contribuição para a sua carreira aqui. A ideia de expandir um pouco as suas ideias, seus horizontes. Quanto também, junto com alguém, você pode começar a planejar uma vida diferente. Então, mesmo que você não queira, não, eu não vou abrir um negócio com um amigo meu. Para alguns, pode simbolizar isso, que você tenha que discutir alguma oportunidade com um amigo, uma amiga. Mas, mesmo que você não faça isso, simplesmente pode vir através de uma conversa, essa sensação de novas oportunidades, tá? Então, às vezes, através de uma conversa, você acha o seu caminho. E aqui, para mim, realmente, aquela ideia do pote lá de ouro no fim do arco-íris. Então, tem um pouco disso aqui. Ao mesmo tempo, é uma expansão. Então, você vai conhecer pessoas novas, fazer amizades com pessoas diferentes no mês de junho. E o que mais? E com relação ao romance, a parte mais esperada de todos? Bom, com relação ao romance, você, de fato, pode cortar uma pessoa da sua vida, do tipo não quero, porque falta um compromisso, pode ser que fique muito na sua cabeça em junho, a razão e o espírito. Ah, isso aqui, no nível mais racional, até faz sentido, mas no espiritual, não sinto que essa pessoa está na minha vida espiritualmente. Ou o contrário, tá? No nível espiritual, eu sinto, mas ao mesmo tempo, a pessoa é tão errada para mim, eu acho que eu não quero, eu estou tão machucada, estou tão machucada. Então, nessa parte mais romântica, existem algumas coisinhas aqui para serem trabalhadas, existem alguns sentimentos que eles não estão tão positivos por enquanto. E a gente começou, junho, com o despertar espiritual e com coisas que vão ter impacto na vida romântica, sem dúvida. Então, aqui pode simbolizar alguma pessoa que, na verdade, vai estar um pouco irritada com você, porque você colocou os seus, você colocou aqui às vezes algumas questões, olha, eu gosto das coisas desse jeito e aí uma pessoa pode estar irritada aqui. Em junho, às vezes, você vai se comprometer com alguém e você virou as costas para uma outra pessoa e essa pessoa, vendo você sair com outra pessoa ou vendo você dar atenção para uma outra pessoa, essa pessoa pode se incomodar. Agora, o importante é não fazer nada simplesmente para provocar essa pessoa do tipo aquela ex, aquele ex veio falar com você e você faz questão de mostrar que você não está preocupado, não está preocupada com isso, com aquilo, que você tem essa e essa opção. A ideia é nunca entrar numa frequência de joguinho para não atrair nada negativo na área romântica, que é justamente uma das que as pessoas mais gostam. então, tem uma possibilidade aqui de uma vez liberando os pensamentos negativos, coisas erradas assim, às vezes pessoas tentando dizer para você que é certo com base na lógica, algo que é errado, que o seu coração sente que é errado, né, então às vezes a gente tenta explicar com lógica coisas que o nosso coração diz que tudo bem, parece, tem lógica, mas não tem, mas o meu coração não reverbera isso, às vezes tem lógica, mas não tem a espiritualidade, não tem alguma coisa nesse sentido mais elevado, né, então, da vibração, então nem tudo é só ciência, nem tudo é só uma mente lógica e pronto, tem coisas que estão acima de nós, né, a justiça de Deus, então tem algo que você talvez tenha que virar as costas porque não condiz com alguns valores que você vai ter, ao mesmo tempo você pode também ter a oportunidade de se comprometer com alguém, né, mas a ideia é que isso seja feito de uma maneira bem pensada, bem equilibrada, tá, e se você simplesmente não tem vontade, não quer saber de vida amorosa, não tem nenhuma vontade dessa área, pode simbolizar um compromisso maior com, simplesmente com o espírito, o lado espiritual, mas não vai ser simples, tá, tem uma busca interna, tem uma certa limpeza aqui de conceitos que às vezes você tinha, você acreditava, mas que eles te feriam de alguma maneira, então é algo sobre ter que lidar às vezes com pessoas que têm, que acreditam em coisas que ferem você de alguma maneira, tá, e como superar isso, como se libertar aqui dessas situações, né, então, gente, um excelente junho pra vocês e até a próxima. e aí Obrigado.